Asgabat é a capital do Turcomenistão, um país localizado no sul da Ásia Central, ao longo do Mar Cáspio. Com uma população de aproximadamente 820 mil habitantes, Asgabat é uma cidade de características arquitetônicas ímpares, com as fachadas de 80% dos prédios totalmente recobertas de mármore branco importado. A impressionante mesquita espiritual, que custou mais de 1 bilhão de dólares, foi construída em 2004, de acordo com as determinações do ditador Turkmenbashi. Apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, o Turcomenistão é o menos visitado da Ásia Central, e está entre os 7 destinos menos visitados do globo. Obter um visto de turismo só é possível como parte de um grupo turístico e é extremamente custoso. Os turcomenos são de maioria muçulmana. Do total de habitantes do país, 94% professam o islamismo e menos de 3,8% seguem o cristianismo, com apenas 0,1% de confissão evangélica. O governo autoritário do Turcomenistão é um dos mais repressores do mundo, com economia centralizada e sociedade fechada. Da mesma forma que em outras nações islâmicas, a perseguição vem tanto do governo quanto da sociedade. Muitas restrições são impostas à existência das igrejas, que são registradas e monitoradas. Cristãos podem ter seus negócios obstruídos, o que força muitos comerciantes e empresários a manterem sua fé em segredo. Cristãos de origem muçulmana, principalmente nas áreas rurais, podem sofrer todo tipo de assédio e intimidação, tanto da família quanto da comunidade. O que pode levá-los à prisão, às vezes domiciliar, perda da herança, exposição à vergonha pública e surras como forma de pressão para negar a sua fé. Total submissão das mulheres, as solteiras aos pais e as casadas aos maridos. Por isso, as mulheres cristãs estão especialmente sujeitas à violência sexual, agressões verbais e detenção domiciliar. As vezes são raptadas, estupradas e forçadas a se casar com muçulmanos, como medida punitiva ou para honrar acordos feitos pelos pais. Estes casos dificilmente são reportados, pois trata-se de ofensa à honra familiar. Elas também sofrem discriminação no trabalho e até a perda do emprego, o que as torna ainda mais dependentes da família. A importação e ou impressão de literatura cristã são restritas. Apesar disso, desde 2016, os turcomenos têm à sua disposição a tradução completa da Bíblia. Oremos. Pai, com teu poder, toca o coração dos governantes do turcomenistão. Que eles suspendam tanta repreensão contra o próprio povo. Abre as portas do turcomenistão para que os teus servos possam entrar, levando em sua bagagem as boas novas da salvação de Cristo. Tem misericórdia do seu povo que vive naquele país. Que, em meio à perseguição, eles encontrem a ousadia que vem do teu Espírito Santo. Não somente para perseverar, mas também para espalhar as sementes do Evangelho entre os familiares e a comunidade. Agradecemos também pela tradução da sua palavra. Pedimos que os cristãos tenham acesso a ela e aprendam seus mandamentos de forma clara e fiel, a fim de transmiti-los aos outros turcomenos. Clamamos, ó Pai, por misericórdia das suas filhas de origem muçulmana. Que elas não sofram a violência vinda da família, do marido, da sociedade. Que o testemunho dessas mulheres seja tal que os seus filhos sejam impactados e libertos pela verdade que é Jesus Cristo. Ó Senhor, que 10% dos habitantes de Ashgabá se tornem seguidores ferrenhos do Senhor Jesus Cristo até 2030. Amém. Amém.